Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar Há muito tempo nas águas da Guanabara